Aprovada, esta reunião se destina a apresentar e debater o relatório técnico do Tribunal de Contas da União sobre antecipação da renovação da concessão do trecho ferroviário Vitória, Minas Gerais, bem como para que sejam apresentados os trabalhos relativos ao plano estratégico ferroviário a ser elaborado pela Fundação Dom Cabral e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios do senhor Charleston Marques Moreira, presidente do trem metropolitano de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 1.360 de 2019. O senhor Frank Alves Nunes, superintendente do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento número 3.707 de 2019. O senhor Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos números 1.285, 1.860 de 2019, sobre a renovação antecipada da concessão 4.265, 4.266, 4.336, 4.342, 4.623, 4.627, 4.628, todos de 2020. Do senhor Ivan Furlan Falcone, gerente de projeto do Ministério de Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento número 4.263 de 2019. Da senhora Angélica Ferreira de Luca, gerente de regulação e relações institucionais em Minas Gerais, da MRS Logística S.A., prestando informações relativas ao requerimento número 4.622 de 2020. Do senhor Marcelo Vinô Prado, diretor-geral em exercício da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.625 e 4.629 de 2020. A presidência solicita ao Márcio, nosso assessor, que disponibilize à deputada Marília Campos, aos deputados, cópia dessas respostas de requerimentos. Solicito também que possa a secretária Mônica também receber essas cópias dos requerimentos de respostas a pedidos desta comissão. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Está conosco o deputado vice-presidente desta comissão, deputado Gustavo Mitre, que eu imagino gostaria muito de estar aqui conosco, mas nós temos uma limitação. E, então, não foi possível. Quem sabe, na próxima, a gente faz uma substituição e você presidiria. Não é, Gustavo? Muito obrigado pela sua presença. Também do deputado Coronel Henrique, membro dessa comissão, remotamente acompanhando esta reunião do líder do Sul de Minas, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Amanheci hoje conversando com o deputado Dalmo, que está lutando pela permanência da Escola de Sargentos do Exército em Três Corações. Conversamos muito sobre isso hoje pela manhã. Esperamos que o líder Dalmo consiga a manutenção da nossa Escola de Sargentos. Nessa audiência, comigo aqui, a deputada Marília Campos. Que bom, não é? Tempo que eu não me encontrava, pelo menos alguns metros de distância, mas estamos juntos aqui nessa comissão. Muito obrigado pela presença. Está conosco também, à minha direita, a presença da senhora Mônica Sales Lana, subsecretária de Transpós-Mobilidade, que, na verdade, inclui aí as ferrovias. Essa é a secretária ferroviária de Minas Gerais, é a poderosa secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais, e ela representa o seu Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura. Sobre a mesa, solicito aos deputados Gustavo Mitre, Coronel Henrique, deputada Marília Campos, um requerimento para que aconteça, na verdade, essa audiência. A deputada Marília Campos, os deputados sobrescrevem Gustavo Mitre, Roberto Andrade, relator dessa comissão, e João Leite, solicita que seja realizada audiência pública para que seja apresentado e discutido o relatório técnico do Tribunal de Contas da União, que versa sobre antecipação da renovação da concessão do trecho ferroviário Vitória-Minas, e apresentação pela secretária Mônica dos trabalhos do Plano Estratégico Ferroviário, que está sendo realizado pela Fundação Dom Cabral, juntamente com o Governo do Estado. votação nominal, como vota o deputado Coronel Henrique? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado. Bom dia, demais deputados, deputadas. Voto sim ao requerimento. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Vota sim. Vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota a deputada Marília Campos? Deputada Marília Campos vota sim, deputado João Leite vota sim. Está aprovado o requerimento para a realização dessa audiência. Eu queria, neste início, dar rapidamente um panorama. Está em minhas mãos o relatório da prorrogação antecipada do contrato de concessão da estrada de ferro Vitória-Minas. Este é o relatório da área técnica do Tribunal de Contas da União. Essa área que é chefiada pelo doutor Jairo Cordeiro, que esteve já por duas vezes nesta comissão. E o doutor Jairo Cordeiro, chefia, então, essa equipe técnica que realizou este relatório. É a CEINFRA Porto Ferrovia. Está assinado pelo doutor Raik, que é o coordenador. José Arthur Bezerra Silva e Pedro Henrique Rodrigo Guimarães. Deputada Marília Campos, secretária Mônica, senhores deputados, deputada Laura Serrano, que entra de novo, vocês são maioria, Laura. As mulheres estão tomando conta das ferrovias, não é? Muito obrigado pela sua presença, deputada Laura Serrano, acompanhando atenta. Pronto, então, esse relatório, ele queria aqui elogiar a área técnica da Assembleia Legislativa, deputada Marília, o nosso relatório, aquele relatório inicial, e aqui está o doutor Gustavo, um dos consultores que elaborou esse relatório, com todo o trabalho, deputada Marília Campos e todos os deputados. Essa análise feita pelo Tribunal de Contas da União, ela traz uma verdade absoluta e também ela corrobora com vários assentamentos que estão no relatório da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa. É interessante notarmos que toda essa história começa com uma indenização negativa. o governo brasileiro teria que pagar a Vale 600 milhões para que ela pudesse operar por mais 40 anos a estrada de ferro Vitória-Minas. Depois, num passe de mágica, a Vale aceita pagar 2 bilhões e 900 milhões para fazer uma ferrovia no centro-oeste brasileiro, a chamada FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Nós, o tempo todo, essa comissão questionou os números, questionou também o chamado financiamento cruzado, algo que está no Estado, o investimento, a outorga ser investida em outro Estado. E agora, com esse relatório, nós, vários pontos que estão no relatório da Assembleia Legislativa também, eu cito aqui pelo menos cinco pontos, especialmente o primeiro, sobre a indenização para a Vale, o cálculo da base de ativos da estrada de ferro Vitória-Minas. Imagine que a conta que eles fizeram é no valor de 4 bilhões e meio que a Vale teria que receber por 15 mil itens que a empresa listou. Só que a equipe técnica do TCU e a própria Assembleia Legislativa já tinha, e também, associação à frente em defesa das ferrovias mineiras, liderada por diversas pessoas muito ligadas, como André Tenuta, Gerson Moraes, e mesmo o pessoal do Rio acompanhando, como Pastore, e outros já apontavam para isso, a simetria nas informações e falta de condições da NTT para ferir esse levantamento feito pela Vale, uma grande diferença dos números. Então, a indenização para a Vale de 4 bilhões e meio não acompanha, efetivamente, não dá transparência, porque ela mesmo fez o levantamento e não houve, por parte da NTT, um acompanhamento. Depois, o estudo de demanda da estrada de ferro Vitória-Minas, feito pela própria Vale. Os gráficos apontam uma estabilidade, que não haveria mudança. Ora, e nós vemos que, antes da pandemia, registrava um aumento anual de 10% de minério rumo à China. E agora? E agora? E agora, e também com os valores oscilantes do dólar, que trouxe um grande lucro para a empresa. Então, o segundo ponto é a demanda. Depois, o chamado investimento cruzado. O STF se manifestou, dizendo que era possível, mas vai ter uma decisão final. Até lá, já aconteceria isso. Então, está sendo questionado também isso. Por esse mecanismo, a Vale pode, por exemplo, renovar o contrato da estrada de ferro, que cruza Minas e Espírito Santo, e destinar a parte do pagamento a outro estado. E aí, pela primeira vez, no relatório, o Tribunal de Contas da União assevera 8 bilhões e 800 milhões de investimentos previstos. 2 bilhões e 900 milhões estão destinados a FICO. Então, o terceiro ponto é esse. O quarto é a variação no cálculo da tarifa de carga. A Vale, e a NTT aceitou, estão usando uma fórmula diferente da que é determinada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A NTT fez uma média do lucro antes dos juros, dividido pela receita operacional líquida em três concessionárias. Não é a realidade. Por vários fatores. Primeiro, também, a Vale, ela é dona da mina, do trem e do porto. Então, é incomparável com outras concessionárias. Por fim, eu queria mencionar o quinto, é a taxa de desconto que mede a atratividade do negócio. Ela, essa taxa, se baseia em dados econômicos de 2015. Nós estamos em 2020. Em 2020, sofreram variações nos últimos anos. Para os técnicos do tribunal, caberia uma revisão. No caso da Vitória Minas, a variação que fosse de 1% no índice, significa uma diferença de 770 milhões. Essa é a diferença se fosse 1%. Portanto, nós estamos com um parecer técnico, robusto, vigoroso, que dá todas as razões para Minas Gerais. Por fim, eu queria dizer de algo também que, nesse relatório, o Tribunal de Contas está jogando muito firme. E que abre uma brecha para Minas Gerais, que é a questão de, a obrigatoriedade, na assinatura do contrato, da antecipação da renovação, de já estar consolidado as obras, os investimentos, os projetos, todos eles têm que estar consolidados. Na verdade, o que a NTT aprovou da proposta da Vale é uma carta de intenções. A Vale vai fazer a ferrovia de integração Centro-Oeste, e agora parece que teve um acordo, e está nos jornais, de um trecho da F118, saindo de Vitória e indo a Anchieta, de Anchieta ao Porto de Açú, do Porto de Açú a Comperge, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, da Comperge até o Porto do Rio. Isso deverá ser feito, não sei quando. Só que a lei 13.448, 2017, no seu artigo 7º, diz o seguinte, o termo aditivo de prorrogação do contrato de parceria deverá conter o respectivo cronograma dos investimentos obrigatórios previstos e incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atraso de obrigações, como desconto anual de reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga. Pois não, deputada Marília Campos. A posição do Tribunal de Contas da União é garantindo para Minas ou no geral? É o contrato assinado no final. O contrato foi assinado, já tem as previsões. Vamos pegar um exemplo. Nós temos uma demanda grande do governador Valadares. São 54 quilômetros de travessia de governador Valadares e, desses 54 quilômetros, poluição, suspensão do pó do minério, o ruído, atropelamentos. Então, tem que estar previsto todo... O que é um contorno ferroviário que o governador Valadares receberá? Tem que estar previsto. No contrato... O meu questionamento é se tem que estar previsto na renovação o investimento em Minas. Porque a nossa disputa é porque o recurso da renovação está indo para outro estado. Então, nós queremos que seja garantido em Minas. Onde é que nós vamos pautar como questão central? Isso mesmo. A secretária Mônica e aí a Assembleia com Gustavo, Fundação Dom Cabral, estão reunidos. A superintendente que acompanha a doutora Mônica, Vânia Cardoso, todos estão reunidos para elaborar esse documento que nós deveremos entregar ao ministro Bruno Dantas, relator, na quinta-feira, dia 25. Vamos confirmar ainda o horário. O ponto é este. O ponto é este. Muitas vezes o governo federal fala assim, a Minas Gerais não tem projeto. Essa foi uma preocupação do secretário Marco Aurélio e da secretaria. Quando vier essa proposta, nós estamos com os projetos prontos. Por exemplo, a sua grande luta, o Anel Ferroviário de Belo Horizonte, e que hoje recebi um telefonema também do deputado Raul Belém, com a reclamação de Araguari. O farelo, a soja de Araguari, que passa por Belo Horizonte em direção à Vitória, espera cinco horas as manobras da Vale para a composição continuar até o porto. Se tivéssemos um anel ferroviário, é imediata a passagem. E, além da sua luta, que é 22 cidades da região metropolitana, passam a linha de trem. Então, nós poderíamos ter uma revolução na mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte com as linhas sendo oferecidas para transporte ferroviário. Lembro sempre do general Bini dizendo, nós precisamos de transporte pessoal. Ele fala, o transporte pessoal tem que acontecer na região metropolitana. Nós estamos num grande gargalo na região metropolitana e essa é a oportunidade da gente transportar pessoal. Então, quinta-feira, a doutora Mônica está trabalhando com isso, Gustavo, todos estão envolvidos neste documento que será assinado pelo presidente da Assembleia, pelo governador do Estado, o secretário de Infraestrutura, FIENG presente, FAENG presente, Grambel, AMM, e todos esses atores vão estar presentes na quinta-feira entregando este documento para o ministro Bruno Dantas. A reunião nossa com o ministro Bruno Dantas foi remota, mas ele foi muito receptivo à demanda de Minas Gerais. Ao final, ele disse que Minas Gerais não podia ser penalizado. e, então, fez essa proposta. Eu aguardo um documento de Minas Gerais para recepcionar esse documento no meu relatório e será apresentado ao pleno do Tribunal de Contas da União. Eu creio que é isso que eu tinha que apresentar, e nós temos, então, na nossa... Muito obrigado. Nós temos o nosso segundo tempo, é o prazer de termos conosco, a gente fala de peito cheio, a secretária ferroviária do Estado de Minas Gerais, porque nasceu nessa comissão esse sonho, o doutor Gustavo nos ajudou, e os colegas dele também, não é, doutor Filipe, a doutora Cristina, doutor Humberto, todos ajudaram, e nós, então, fizemos uma mudança na infraestrutura no Estado de Minas Gerais, com a quiescência do governo do Estado. Temos uma secretaria ferroviária, temos uma superintendência com condições de regular o transporte dentro do Estado de Minas Gerais, o transporte ferroviário. Portanto, é com muito prazer, e pedindo à doutora Mônica que nos apresente o momento do planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais, queremos aqui agradecer a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, doutor Fernando Paes, eles estão financiando todo esse trabalho da Fundação Dom Cabral, e doutora Mônica está acompanhando, e nós queremos pedir, então, que ela nos fale esse momento. É fundamental o planejamento porque nele estão contidos os projetos, os planejamentos que deverão ser apresentados para o relatório do ministro Bruno Dantas. Portanto, eu passo a palavra à doutora Mônica Salles Lanna, subsecretária de Transportes e Mobilidade, representando o doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Bom dia a todos. Deputada, é um grande prazer poder retomar, ainda que nesse momento difícil, mas poder retomar a casa do povo mineiro, especialmente aqui nessa comissão, que tem trazido e tem puxado uma pauta que é de grande relevância e que tinha ficado adormecida. A gente já teve a oportunidade de falar dessa importância do tema há algum tempo, e o secretário Marco Aurélio não pôde vir hoje, mas pediu que eu reforçasse a importância do setor e a importância desse trabalho que tem sido desenvolvido de forma muito profícua em parceria do governo de Minas, do Executivo com o Legislativo, mostrando que essa parceria é extremamente importante e ela tem um potencial para levantar e levar esse setor tão importante finalmente colocar de pé e colocar nossos trilhos aqui, nossos trens rodando e com a importância que eles merecem. Acho que é importante, sim, por mais que a gente às vezes repita isso várias vezes, mas o quão oportuno foi a criação de uma superintendência dentro da Secretaria de Infraestrutura que tem um foco hoje no modal ferroviário e é até interessante porque ela divide com a mesma importância hoje a superintendência que cuida do transporte coletivo por ônibus e táxi e também a mesma que cuida da infraestrutura rodoviária e eu acho que eles estão juntos e com a mesma importância, não é à toa. É primeiro pela importância e segundo, pela importância da gente sempre verificar, sempre cuidar desses modais de forma harmônica, conjunta, que na verdade faça, que mostre que eles na verdade não são competidores, pelo contrário, um potencializa o outro. Então, acho que foi nessa esteira que a gente tem agora um pouco mais de um ano e meio que foi instituído mesmo a superintendência de ferrovias e a subsecretaria, a gente já tá começando a de fato perceber como os resultados dessa visão conjunta e eu vejo isso no trabalho dos superintendentes conjuntos, o quanto é importante pro desenvolvimento da mobilidade, porque no final das contas, pensando nesses modais, a finalidade deles é sempre da mobilidade, mobilidade pra cargas, mobilidade pra pessoas, uma mobilidade focada no passageiro, no turista e por aí vai. E foi nessa esteira que a gente chegou à conclusão de que não adiantava ter uma superintendência ferroviária e não adiantava a gente ficar correndo atrás da União e querendo defender nosso pleito se a gente não tivesse organizado e não tivesse um conjunto, um portfólio de projetos consistente, com critério técnico, que mostrasse a seriedade dessa iniciativa, que isso aqui não era mais um voo de galinha, que não era só um oba-oba inicial pra trazer o setor e depois a gente ia simplesmente pegar projetos existentes de forma aleatória, usar documentos, como disseram, usar dados de referência de 2015, de 2007, não importa, de forma indiscriminada e sem pensar na atual, na atual momento, na atual demanda do Estado de Minas Gerais e da importância que o Estado tem hoje do ponto de vista ferroviário pra todo o Brasil, lembrando que a gente tem a segunda maior malha ferroviária do Brasil. Então, foi diante disso que, com o grande apoio aqui da Assembleia Legislativa e da NTF, por meio do Fernando Paes, que nós angariamos recursos pra que a gente conseguisse realizar de forma ordenada, de forma técnica, consistente, o nosso PEF, que vai ser justamente o documento, o portfólio, que vai trazer de forma hierarquizada, técnica e criteriosa, projetos consistentes e que possam ser apresentados com justificativa, dando assim, ou reforçando assim, a importância que Minas Gerais tem e a credibilidade que a gente não só tem direito, mas a gente exige da união nesse momento. Então, ditas essas primeiras palavras, eu creio que eu poderia passar um pouco dos andamentos do PEF. A gente já teve, inclusive juntos, nesse momento, antes da pandemia, nosso primeiro workshop. E eu acho que com a apresentação eu vou conseguir mostrar pra vocês o seguinte, que não tem nenhum vírus que faz o nosso PEF parar. Então, desde o início, a gente sentou com a NTF, com a Fundação Dom Cabral, com a Superintendência, e pensamos aqui numa estratégia pra não deixar o ritmo diminuir. e é justamente porque as negociações no âmbito da União, elas continuam caminhando com velocidade e tudo mais, que nós sentamos e falamos, olha, agora é a hora que a gente vai ter que fazer o contrário. Em vez de colocar a pandemia como um obstáculo, a gente vai ter que aproveitar esse momento que às vezes do teletrabalho e tudo mais, que reduz em alguns momentos as demandas de outros tipos de projetos que dependem de uma presença física, é agora que nós vamos assentar pra antecipar, pra garantir que o PEF esteja pronto pra poder ser essa base, essa pedra fundamental pro desenvolvimento ferroviário. Podemos passar? Acho que eu vou ter que abrir aqui porque tá tão pequenininho que eu não tô enxergando. Ali é não. aqui tá tranquilo, eu tenho aqui. Então, só pra gente ir acompanhando, acho que todos conseguem, estão conseguindo visualizar. O PEF, como a gente disse, aqui é só dados gerais do plano, vem sendo conduzido pela Secretaria de Infraestrutura por meio do financiamento pela NTF e do desenvolvimento das competências mais técnicas pela Fundação Dom Cabral, que é uma entidade mineira e que tem alto grau de especialização e reconhecimento nacional pela competência e com o grande apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui representada nesse setor pelo nosso deputado João Leite. A gente tem aqui na verdade uma abordagem exploratória com visão de longo prazo e a gente tem aqui o nosso principal intuito é identificar e avaliar o potencial de novos projetos de transporte ferroviário em benefício da sociedade e da economia mineira vista de forma homogênea e sistematizada. E aí vale lembrar que os estudos inclusive até dezembro do ano passado de 2019 a gente teve aí um grande trabalho partindo do relatório realizado pela Comissão Proferrovias que já tinha feito esse primeiro trabalho de um levantamento histórico e preliminar de todos os projetos que existiam aqui no estado de Minas Gerais. A gente partiu desse relatório depois de já ter esse relatório como base. Nós abrimos para toda a sociedade para todas as prefeituras para a sociedade civil organizações sociais e para todos apresentação de projetos porque a gente sabe que às vezes tem alguns projetos de grande relevância que poderiam estar escondidinhos em algum município que a gente não tinha tido ainda oportunidade ou novos projetos mesmo depois do relatório da comissão. Então até o final de novembro nós recebemos esses projetos e aí foi a partir daí que o projeto começou para valer os estudos começaram para valer. Então se a gente puder passar para o próximo slide. Isso. Então aqui nós já temos o cronograma revisado e atualizado e que vai mostrar para vocês que se comparado com o anterior o único item do nosso cronograma que sofreu de fato um impacto em função da pandemia foram os workshops presenciais. Então inclusive vai ter mais à frente a gente tinha a previsão de um workshop em abril mas que estava no momento a saúde tinha que estar em primeiro lugar. Então qual foi a estratégia que a gente adotou? Vamos seguir com a parte de análise técnica que independe do workshop sem prejuízo de todas essas análises mesmas que fossem adiantadas serem passadas pelo workshop futuramente mas vamos continuar com a análise técnica e assim que a gente tivesse a oportunidade de recomeçar os workshops a gente encapsularia tudo o que a gente já conseguiu adiantar para levar para os workshops e tentar comprimir o tempo de elaboração dos estudos e às vezes assim aqui nós vamos ter que trabalhar a secretaria trabalha mas a assembleia e a população vai ter que trabalhar junto conosco vão ser workshops bem estruturados mas como que eu posso dizer de grande conteúdo que vai exigir um trabalho de todo mundo que realmente quer que esse projeto vá para frente então aqui dentro do cronograma já remodelado cujo prazo final evidencia que a gente está conseguindo manter já nesse primeiro momento os nossos prazos a gente tem o levantamento e análise das propostas em dezembro e janeiro que foram as recebidas até o final de novembro a validação e a realização dos workshops que foi o primeiro workshop ocorrido em fevereiro depois lá no departamento de estradas e rodagem a definição das áreas de influência e montagem das matrizes ODs que também já está pronta a estruturação das redes multimodais de simulação do transporte de cargas e passageiros que também já está praticamente concluída e que será objeto agora do próximo workshop e aí é interessante eu creio que vocês devem lembrar daquela matriz de pesos que a gente apresentou lá no dia do workshop e uma questão que não consta do relatório mas eu espero que todos estejam lembrando do compromisso que a equipe da NTF e da fundação fizeram conosco de fazer aquele caderno de orientativo para que todos os municípios e interessados pudessem saber o que eles precisariam fazer para que seus projetos entrassem ou mudassem de posição dentro da hierarquização apresentada foi o que a gente disse na verdade a hierarquização ela tem critérios técnicos então o fato por exemplo de um determinado projeto estar mais para frente não quer dizer que ele é menos importante quer dizer por exemplo que ele ainda não tem um projeto de engenharia então se ele não tem um projeto de engenharia do ponto de vista de implementação ele precisa de ser médio prazo outro projeto por às vezes ainda não teve uma não teve um licenciamento então também ele precisa de um pouquinho mais para frente então foi apresentado no nosso primeiro workshop justamente essa matriz com os critérios técnicos de hierarquização e a NTF e a Fundação Dom Cabral estão aqui elaborando esse manual orientativo a ser disponibilizado a todos os interessados para que eles saibam o seguinte se eu quiser que meu projeto mude de categoria o que eu preciso fazer eu preciso de um projeto eu preciso de validar eu preciso do material eu preciso do apoio regulatório da União e por aí vai então nós temos aqui já marcado o convite chegará para os senhores creio que no mais tardar no início da semana que vem para o nosso próximo workshop que deve ocorrer no dia 1º ou 2º de julho já no formato virtual a gente tem feito os testes agora para que a gente tenha uma ferramenta que permita de fato uma apresentação e uma participação ampla para que os workshops eles tenham o mesmo como que eu posso dizer a mesma efetividade dos nossos primeiros aqui estão os demais passos com o nosso cronograma finalizando em janeiro do ano que vem podemos passar aqui um pouco do desenvolvimento mais de conteúdo e aí eu vou me permitir não ficar alongando demais na parte de conteúdo do PF para não fazer aqui um spoiler do que a gente terá no dia 1º e 2º agora no início de julho no nosso workshop senão o pessoal da NTE vai ficar brava comigo e o secretário também de não poder fazer a apresentação ele mesmo mas então hoje a gente já conta com cerca de 60 propostas sendo que quase a metade delas em trens regionais e turísticos e de passageiro que é justamente um dos pontos que a gente tanto falou aqui mais cedo da importância desse modal do ponto de vista da mobilidade de pessoas foi feita no primeiro workshop que a gente contou com muitas participações e contribuições com as falas que foram muito bem colocadas a gente agradece muito do deputado João Leite e da deputada Marília lá no dia fizeram uma intervenção muito importante para o andamento dos trabalhos e aqui do lado vocês veem o que foi rearranjado a gente teria o workshop de abril passou para o início de julho mas aí a ideia é justamente concentrar alguns produtos para que a questão do workshop que é um meio e não uma finalidade ele é um meio de participação para que a gente consiga fazer com que essa questão do workshop presencial não seja um obstáculo para a gente finalizar os estudos no prazo no próximo slide aí acabou que um pouco disso eu já falei no anterior as atividades concluídas a consolidação e análise das propostas o diagnóstico da demanda atual pelo transporte ferroviário de cargas e passageiros demanda de oferta e é justamente essa conjugação de oferta e demanda que dá uma diretriz e que mostra a importância do setor definição das áreas de influência e estruturação das matrizes OD de transporte de carga calibração da rede multimodal para simulação do transporte de cargas em distintos cenários a coleta e análise de dados para estudo das propostas dos trens de passageiros e avaliação seleção e ranking das propostas de trens de passageiros dentro da nossa matriz de hierarquização que a gente comentou montagem do portfólio de trens de passageiros essas atividades elas estão concluídas e aquelas que ainda não foram submetidas a análise e aprovação da assembleia legislativa e dos demais stakeholders serão nos próximos workshops em andamento a gente está aqui fazendo a definição do ajuste das metodologias adotadas alocação e análise de captação da demanda dos trens regionais nos diversas finalidades e lembrando aqui no final que tudo isso sempre com aquela observação importante do lado pé de página de que a gente está trabalhando para que o covid não seja um fator de atraso do nosso PEF acho que agora mais para frente também a gente tem um pouquinho do cronograma atualizado mostrando a revisão do escopo algo bem técnico e que eu deixo aqui se vocês quiserem que eu adentre um pouco nisso mas eu acho que a gente poderia passar para essa análise mais um pouco mais executiva porque esse tema aqui do escopo das propostas e de como elas vão ser incorporadas é objeto do nosso workshop do dia primeiro ou segundo e eu acho que com isso eu finalizo aqui essa visão geral do andamento do PEF e do nosso esforço para nesses primeiros dois meses dois meses e meio de pandemia o nosso esforço para que a peteca não caísse e que a gente conseguisse se reestruturar para dar continuidade e aí aqui uma questão muito importante justamente o que a deputada Marília falou que nós temos aqui hoje que fazer um grande esforço para garantir o nosso quinhão e daí vem a importância do PEF e aí eu já vou adiantar aqui o secretário que não me ouça mas que eu estou fazendo aqui um compromisso para que a gente discuta internamente na secretaria para tentar antecipar ainda mais a entrega dos produtos do PEF para que ele possa de fato ser utilizado quanto antes acho que do PEF essa visão que eu tenho em princípio para apresentar e para mostrar para vocês é isso muito bem muito obrigado a nossa secretária Mônica está conosco está conosco já relator dessa comissão deputado Roberto Andrade que está entusiasmado secretária ferroviária deverá entregar o primeiro trecho deste governo da retomada ferroviária que é o trecho estação central de Viçosa a Universidade Federal de Viçosa estação dentro da Universidade Federal de Viçosa nosso relator não brinca já está colocando um trem de passageiros para os alunos da Universidade Federal de Viçosa parabéns ao deputado Roberto Andrade doutora Mônica deverá estar lá nessa inauguração vocês vão pegar o primeiro trem da estação central de Viçosa até a Universidade Federal antes de passar para a deputada Marília eu fiquei pensando uma coisa aqui e o doutor Gustavo me ajudou este cronograma deputada Marília deputada Laura senhores deputados esse cronograma previsto ele nos tira a oportunidade de quinta-feira eu 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 respeito né a sua lealdade ao secretário mas eu creio que para quinta-feira nós precisamos já desse estudo feito termos propostas para que o ministro Bruno Dantas acolha para que quando o relatório dele for analisado no pleno do Tribunal de Contas da União esteja consagrado aquilo que nós já temos projeto vamos pensar o o anel ferroviário metropolitano de Belo Horizonte tem projeto não é se tem ele tem que estar nessa proposta para o ministro Bruno Dantas para que desse dinheiro da autórga da autórga da Vale já esteja previsto e acompanhando o artigo 7º da lei 14.448 que a gente possa então já ter prazo das obras e tudo mais e dentro do que a secretária falou quer dizer se nós tivermos o anel ferroviário de Belo Horizonte deputado Raul Belém vai ficar satisfeito porque o farelo e a soja vão passar rapidinho os suínos cultores de Ponte Nova ficar satisfeitos porque vai chegar o farelo lá para as 900 mil matrizes e nós vamos ter então a possibilidade da secretária fazer algo que ela falou e a deputada Marília tem falado sempre integração da mobilidade da região metropolitana imagina a gente fala assim há 22 cidades da região metropolitana tem linha de trem mas e as cidades tão próximas que o seu ônibus pode chegar na estação e colocar o passageiro lá e o passageiro imediatamente chegar ao destino a região hospitalar de Belo Horizonte a tantos lugares mas a própria estação do metrô na região central de Belo Horizonte então eu queria ponderar com a secretária e que transmitisse isso ao secretário Marco Aurélio Barcelos nós precisamos de uma arrancada e essa arrancada se dá agora para que a gente tenha doutor Gustavo escreveu aqui para mim me deu uma cola aqui o seu assessor Roberto Andrade me deu uma cola aqui que é a seguinte os investimentos em ferrovias nos próximos 37 anos o TCU definirá agora a estrada de ferro Vitória Minas com o que nós mandarmos para eles só que já está chegando lá a MRS logística qual será a outorga qual será o recurso para Minas Gerais da MRS logística esse carrossel que sai da região metropolitana vai ao Rio vai a São Paulo entra em Minas Gerais novamente e a VLI que virá depois com 3 mil quilômetros de linhas dentro do estádio de Minas Gerais então um apelo que eu gostaria de fazer é que a secretária avaliasse para que quinta-feira nesse relatório elaborado pela secretaria pelo governo do estado que a gente já tivesse para enviar para o ministro Bruno Dantas os projetos projetos adiantados e outros projetos com prazo para que a gente cumpra o que está nesse artigo sétimo da lei 14 mil 13 mil 488 que prevê que para assinatura da antecipação da renovação tem que estar previstas as obras e tudo mais passo a palavra a deputada Marília Campos bom formalmente bom dia presidente bom dia senhores deputados e deputada Laura que nos acompanha de forma remota também cumprimento a nossa subsecretária de transporte e mobilidade Mônica Sales Lana minha intervenção aqui é no sentido de que resgatar um pouco da intervenção do deputado João Leite se eu tiver errado o senhor me corrija deputado na última na penúltima me parece reunião nossa no plenário vossa excelência nos informou que o senhor e o nosso presidente da assembleia faria uma reunião com o ministro Dantas Bruno Dantas da infraestrutura e que faria uma uma externaria um posicionamento de só concordar com a renovação das concessões condicionado a garantia de investimento em Minas Gerais por isso que a minha pergunta foi no sentido vai estar nesse acordo Minas Gerais porque de fato o que estava colocado é que renovaria as concessões e o investimento iria para outro estado então essa briga embora já tenha construído uma opinião de que é importante a gente garantir isso mas ainda não está seguro então eu insisto nessa questão segundo eu queria fazer um apelo eu sei que as demandas são muitas todo mundo quer o transporte ferroviário seja para desenvolver economia seja para garantir a melhoria do bem estar da nossa população com a questão da mobilidade urbana mas eu gostaria de colocar uma outra questão que se o vírus ele não é impedimento para a gente trabalhar porque a gente continua trabalhando de forma virtual a gente tem que analisar o impacto que ele vai ter sobre as nossas vidas depois que ele não estiver contaminando da forma como está e nós sabemos pelo que está colocado pelo menos nesse quadro atual de nível de contaminação que o vírus ele está concentrado em Minas Gerais na região metropolitana de BH na região ali da Juiz de Fora e na região do Triângulo Mineiro óbvio você tem polos de cidades que convivem que tem trânsito então a proliferação ela é muito maior infelizmente ele começa a ir mais para o interior mas a gente certamente vai conter com a política mais articulada que impeça a proliferação do vírus mas a minha questão Mônica é que o transporte coletivo ele tem sido o principal local onde se prolifera o vírus Ribeirão das Neves por exemplo que é uma cidade onde as pessoas moram lá e trabalham aqui tinha flexibilizado o comércio e tiveram que voltar atrás em função do alto nível de contaminação óbvio que a questão é o transporte coletivo então certamente a questão da mobilidade urbana a questão do transporte de massas gente essa máscara é terrível a questão do transporte de massas dá mais um a questão do transporte de massas me permita a questão do transporte de massas rodoviário e metrô e ferroviário ela é crucial para a gente dar um enfrentamento ao processo de proliferação e a outras possíveis doenças que possam surgir então essa questão do vírus ela vai ter um impacto sobre o planejamento das cidades e a questão da mobilidade urbana ela passa a ter uma centralidade maior do que se tinha antes então eu ainda não gosto do peso que está sendo dado por esse relatório porque você disse que a matriz de pesos por demandas que foi apresentada no primeiro workshop que eu questionei e fiz um apelo para que houvesse um peso maior eu acho que agora se justifica ainda mais por essa questão e uma outra questão também como a secretaria o governo trabalha com essa visão de integração do transporte e a gente tem que incluir o metrô nós temos o compromisso de investimento de metrô no barreiro quer dizer então se a gente tem tudo é possibilidade deputado João Leite mas nós estamos trabalhando com isso se a gente tem a possibilidade de implantar a linha barreiro metrô e essa questão agora do transporte ferroviário eu não diria que a gente teria que fazer nas 22 cidades mas analisando a demanda analisando a possibilidade de integração para garantir não apenas qualidade de vida mas a integração com o desenvolvimento econômico e essa questão do impacto do vírus eu acho que é crucial essa questão do transporte ferroviário na região metropolitana ter um peso maior que não se tenha o projeto pronto mas que se tenha um projeto para apresentar nessa reunião de quinta-feira e eu insisto essa reunião ela é fundamental porque hoje eles estão convencidos pelo menos do ponto de vista de um posicionamento geral que Minas Gerais precisa de ter um investimento mas nós não podemos dar motivos para ele de não garantir o investimento em Minas porque não temos projeto então o meu apelo é que nessa reunião de quinta o presidente dessa comissão e o presidente da assembleia estejam apresentando as linhas gerais o projeto para que isso não seja motivo para que o investimento não venha para Minas e que esteja contemplada como prioridade a questão do Ferranel da região metropolitana de Belo Horizonte obrigado muito obrigado deputada Maria Campos acho que foi firme não é muito importante a colocação e uma grande mudança que acontecerá eu queria passar a palavra agora ao vice-presidente desta comissão o querido deputado Gustavo Mitre deputado está cuidando para nós ali de Lavras Oliveira toda aquela região Itaúna Divinópolis ele está cuidando de tudo ali para a retomada e a escola ferroviária de Lavras lá com o nosso amigo nosso amigo Gustavo Mitre vai falar o nome dele tem a palavra o deputado Gustavo Mitre vice-presidente dessa comissão bom dia meu nome presidente bom dia a todos os presentes deputada Marília Campos de fato como você iniciou na sua fala inaugural eu gostaria de estar presente também mas hoje fomos impossibilitados ouvi atentamente a prevenção e não consegui enxergar os slides com meus óculos mas depois eu vou fazer uma revisão hoje nós temos essa boa notícia né João dessa reunião você e nosso presidente fizeram com o ministro Bruno Dantas e nós estamos apreensivos aguardando um desfecho favorável a Minas Gerais como nós temos conversado por várias vezes não é uma quantia que nesse momento de necessidade financeira não é um montante pequeno de recurso que essa briga que é o objetivo dessa luta são mais de 8 bilhões de reais isso muda uma história de um estado principalmente em luta das ferrovias então nós estamos apreensivos igual a você na torcida para que esse relatório fique pronto breve que seja entregue e que os recursos sejam destinados a Minas Gerais o mais breve possível né vou ser incansável nessa luta eu estou um pouco aí de coadjuvante te dando força mas com a mesma vontade de que nós atingamos aí o objetivo final né um bom dia a todos foi um prazer participar remotamente e vou continuar aqui acompanhando o desfecho da reunião muito obrigado deputado Gustavo Mito e o senhor não citou o reitor da escola ferroviária de Lavas mas é o César Mori é o César Mori isso mesmo me desculpa me desculpa o César Mori eu tenho falado com ele eu falo com o César Mori com Constância inclusive estive lá pessoalmente ele pôde me levar para conhecer o trecho ferroviário e fiz um pequeno passeio de 100 ou 200 metros com ele que beleza César Mori a sábio defensor das ferrovias meninas muito bem muito obrigado Gustavo Mitri pela sua presença e apoio nessa comissão que é fundamental queria passar a palavra ao relator desta comissão meu querido amigo irmão deputado Roberto Andrade pedindo a sua excelência que nos convide para a inauguração do trecho estação central de Viçosa a Universidade Federal de Viçosa queríamos estar lá e deliciar com aquele doce de leite lá de Viçosa e outras coisas mais o senhor tem a palavra relator meu presidente João Leite meu amigo meu irmão nossa Marília Campos Gustavo Mitri o senhor você era em Viçosa você recebeu com o tapete vermelho você sabe disso e esse trecho Viçosa a Universidade que você conhece muito bem você esteve lá várias vezes sempre convidado você está sempre presente lá já fizemos várias audiências você conhece muito bem Viçosa isso está acontecendo graças ao seu trabalho ao seu empenho ao seu carinho que você tem com Viçosa pelos Viçoses eu cheguei atrasado nessa reunião porque eu estava participando agora da comissão de energias renováveis eu queria colocar aí para a nossa secretária talvez ela tenha sido até já colocado mas a questão do aeroporto de Confins João Leite também com o Antônio Carlos Arantes o deputado Gustavo Aladar nós tivemos nós tivemos um trabalho muito intenso com a preservação do aeroporto de Confins o governo passado na questão do aeroporto da Pampulha e hoje essa coisa foi resolvida com a sessão do aeroporto da Pampulha para o governo de Minas e na reunião agora das energias renováveis o presidente da associação lá dos empresários ligados a energia renovável falaram do aeroporto indústria eu até provoquei e esse aeroporto indústria é uma das grandes expectativas de desenvolvimento em Minas Gerais porque ele vai criar uma indústria de produtos de alto valor agregado que utilizarão a barriga dos aviões para transporte desses produtos e principalmente aí os investidores das indústrias de energia renovável principalmente aqueles produtos de alta tecnologia essas indústrias estão procurando inclusive uma já está para ser instalada lá procurando o aeroporto indústria para instalar lá uma a sua empresa para produzir esses equipamentos para a geração de energia renovável então você fechar esse ciclo da energia fotovoltaica do aeroporto indústria para transportar para todo o Brasil para Minas Gerais para o norte de Minas seria de suma importância que nós tivéssemos uma ligação ferroviária para o nosso aeroporto e aí sim nós teríamos o aeroporto de passageiro que um grande gargalo para esse aeroporto nosso de confins também é o acesso que nós temos o aeroporto da porta para dentro um grande aeroporto mas da porta para fora nós temos dificuldade de acesso então a gente teria um transporte ferroviário e como você mesmo já disse nós já temos uma linha ferroviária próxima de lá se nós tivéssemos um transporte ferroviário de passageiros para o nosso aeroporto de confins e agora com essa grande esperança de desenvolvimento de Minas Gerais e nós precisamos muito viu deputado Marino eu sei que você é prefeito da nossa cidade da região metropolitana trabalhar muito no nosso desenvolvimento porque nós vamos sair dessa crise desse corona em cima também de uma grande crise econômica trabalhar muito desenvolvimento econômico esse aeroporto indústria de suma importância para o nosso desenvolvimento e para alavancar esse aeroporto indústria seria muito importante que nós tivéssemos nesse plano a nossa ligação ferroviária não só para ligar para o transporte de passageiros mas também de insumos para essa para a nossa indústria lá no aeroporto nós brigamos tanto por ele eu deputado John Lynch muito obrigado em Viçosa te espera lá com foguinho de tapete vermelho para a inauguração do nosso trecho não poderei não poderei estar solicito que Barão me represente na inauguração ele vai gostar de encontrar com a secretária Mônica Barão será o meu representante nessa inauguração queria lembrar da nossa luta deputado Roberto Andrade já que as cargas internacionais praticamente 100% das cargas internacionais direcionadas a Minas Gerais são desembarcadas ou em Guarulhos ou em Viracopos Wander Costa o nosso presidente da CNT conversou com a Azul o presidente da BH Airport Marcos Brandão ele conversou também e a Azul está disposta a trazer toda a carga internacional para o aeroporto de confins mas é fundamental o que você colocou e que a secretária falou também que é a integração a linha da VLI na estação Dr. Lund que pertence a Pedro Deopoldo está a 3,5 km do aeroporto internacional de confins então é fundamental que tenhamos essa essa integração até para passageiros também uma chegada mais tranquila ao aeroporto internacional de confins eu passo a palavra agora a deputada Laura Serrano já está uma reclamação aqui das mulheres porque eu não passei a palavra para a Laura Marília reclamando e outras e outras aqui também tem a palavra a deputada Laura Serrano muito obrigado pela sua presença obrigada presidente deputado João Leite primeiro parabenizar e agradecer pelo trabalho que vem desempenhando na frente da comissão pró-ferrovias que é um assunto um tema fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais quero parabenizar e a todos os integrantes agradecer também a secretária Mônica pelo brilhante trabalho que vem desempenhando e o papel fundamental dessa comissão para trazer foco para esse tema que é importantíssimo e esse trabalho tão bem planejado e organizado que vem sendo realizado queria aqui corroborar também algumas palavras que já foram ditas inclusive pela deputada Marília Campos da necessidade do desenvolvimento do transporte ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte é importantíssimo para o desenvolvimento econômico da região e também para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e aproveitar também esse momento para fazer uma pergunta sobre a questão das ferrovias em uma das áreas assim de menor IDH do nosso estado que é o Vale do Mucuri queria saber sobre a ferrovia mais especificamente a Bahia Minas se ela está contemplada no PEF se ela está contemplada no plano estratégico de ferrovias e como que isso vai ser feito que também vai ser um ramal ali importantíssimo para poder fazer o escoamento de produção mineral agropecuária contribuindo não só para o desenvolvimento econômico mas para o desenvolvimento social também da região de uma forma bastante sustentável e importante então mais uma vez parabenizar a todos aí pelo trabalho e agradeço muito bem deputada Laura eu vou passar a palavra agora a secretária ferroviária do estado de Minas Gerais doutora Mônica para que ela tenha um conjunto aí de perguntas nós recebemos também perguntas pela internet e a área de comunicação da assembleia já passou e nós solicitamos então a secretária Mônica para que possa responder esses cidadãos cidadãs deputada Marília quer falar antes por favor deputada Marília para para subsecretária se ela tiver informações já foi prometido já tem um compromisso que virá recursos para inaugurar a linha metrô Belo Horizonte aliás a linha metrô Barreiro Barreiro Calafate Barreiro é Calafate Barreiro como é que está essa discussão vamos colocar aqui também mais uma para a pauta tem a palavra a secretária com um conjunto aí de perguntas vamos lá bom primeiramente e aí eu tomei algumas notas aqui dos principais pontos eu vou passar por todas elas mas se fica faltando alguma coisa ou precisar de alguma complementação vocês sintam a sua vontade mas a primeira questão que foi colocada tanto pelo deputado João Leite quanto pelo deputado Marília foi essa questão da importância de um cronograma célere que atenda a questão inclusive da reunião do dia 25 então eu vou levar essa questão para o secretário também mas eu e aí eu acho que assim pensando de forma conjunta porque aqui eu acho que o nosso mais próximo do microfone um dos nossos grandes papéis agora vai ser somar esforços e pensar em todas as alternativas aqui a gente tem uma chance só e a gente tem que já ter o plano A B C D para a gente conseguir acertar no final com precisão então eu vou levar a demanda ao secretário mas para além disso o que que eu estava ponderando aqui primeiro eu acho que a deputada Marília e depois a complementação do deputado João Leite fizeram duas ponderações importantíssimas uma é hoje por mais que a gente pense em projetos e obviamente que a existência de projetos vai ser importante para dar consistência para o nosso pedido mas eu vejo que o nosso a prioridade é a gente garantir que vem recurso para Minas então assim porque não adianta também a gente ter um projeto magnífico e às vezes a gente não colocar o nosso esforço na questão dos recursos então eu acho primeiro que esse é o ponto que a gente tem que sempre partir dele que hoje a nossa conversa com a União é garantir o Quinhão de Minas que Minas tem direito e que Minas está aqui organizada e se esforçando para ter os devidos projetos para esse Quinhão e aí tem uma segunda questão que é justamente a gente está ainda a gente está em uma fase no Tribunal de Contas do relatório técnico e aqui foi muito importante a consideração feita pelo deputado João Leite de que o relatório técnico do TCU parece que ele está bem estruturado ele foi feito com bastante cautela e minúcia com relação aos pontos de atenção que precisam ser tidos pela União e acho que nós confiamos aqui até pelo nível do relatório técnico que o Tribunal de Contas vai ter o devido cuidado no momento de tomar as decisões e destacar as diretrizes e um desses cuidados é justamente com o artigo 7º da lei de renovações que exige que o futuro contrato ele tenha já de forma detalhada a questão do cronograma e outros assuntos o que nos dá aqui inclusive pensando aqui nesse pipeline a oportunidade de já ir briga pelo dinheiro acompanha bem de perto e fica do lado para ver se de fato os pontos colocados pelo Tribunal de Contas já vão ser todos observados e vamos trabalhando aqui nos nossos projetos e sem prejuízo de tudo no PEF para que para agora para o ano que vem e para os demais anos ele seja a nossa pedra fundamental no direcionamento dos projetos com relação ao metrô creio que os senhores tenham acompanhado que no dia 10 desse mês o PPI aprovou a qualificação da linha 2 do metrô então hoje o metrô ele é operado pela CBTU que é da União a CBTU foi incluída no PND no ano passado e a União por meio do BNDES já está estudando a cisão e a estadualização dos serviços de metrô da região metropolitana aqui de Belo Horizonte para o estado de Minas Gerais que é quem por competência constitucional tem o poder e o dever de prestar o serviço de transporte metropolitano então a gente tem a nossa maior novidade agora é a inclusão da linha 2 no PPI a gente tem se articulado principalmente se esforçado mostrado o nosso apoio junto ao Ministério da Infraestrutura ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia para participar e para garantir para dar todo o apoio necessário para que os estudos que já estão sendo realizados eles sejam efetivos e para trazer esses serviços para quando eles forem estadualizados eles já estarem num formato que é um formato importante interessante para o estado que contemple a revitalização da linha 1 que contemple a implantação da linha 2 para que a gente já receba isso de forma coordenada então acho que a grande novidade é a inclusão do PPI da linha 2 no dia 10 com relação a revisão da matriz pela questão dos pesos e da integração a senhora falou e eu acho que tem toda razão a nossa vida pós-covid e mesmo os impactos que o covid hoje tem mostrado na importância de um transporte coletivo bem estruturado seja em todos os modais então essa questão da importância que foi salientada também pela deputada Laura Serrano do transporte ferroviário na região metropolitana tanto para passageiros quanto para cargas eu me comprometo a já sair daqui e repassar isso tanto para o secretário quanto para a NTF para que a gente possa avaliar esse assunto fiquei muito feliz aqui com a fala dos deputados e aí assim do ponto de vista mais técnico dar um destaque aqui para as falas do deputado Diego Andrade que fez a menção ao aeroporto de Confins desculpa Roberto Andrade fez a menção ao aeroporto de Confins a gente sabe que embora seja um empreendimento da União é um equipamento que ele está no nosso estado e que tem destaque que a gente sabe que aqui muitos de nós durante e aí eu lembro nos anos quando eu já tive oportunidade de trabalhar no estado algum tempo atrás que é melhor não falar quanto mas da gente já levantando a importância do desenvolvimento de um aeroporto indústria e que vai fazer justamente esse casamento com os demais modais de transporte para dar força para o transporte de cargas e aí lembrando aí que a gente teve também a celebração do convênio de delegação da Pampulha para que a gente da Secretaria de Infraestrutura realize até o final do ano estudos para também dar uma atenção para o aeroporto da Pampulha que é um equipamento muito importante aqui para o estado de Minas Gerais com relação ao trecho da Bahia Minas o PEF ele contempla toda a malha ferroviária que passa pelo estado de Minas Gerais seja ela uma malha que ela comece e termine dentro do estado ou não e toda ela vai ser considerada nas diversas etapas dos estudos atendendo assim pensando assim no estado como um todo tanto nas regiões que já são atendidas quanto naquelas que ainda não são ou que precisam de um investimento adicional acho que do que eu tinha notado aqui que são os principais pontos eu tentei passar um pouco por todos eles mas eu estou à disposição deputada Marília eu queria secretária a senhora já já mencionou falou mas eu queria fazer uma algo futurístico para quinta-feira eu colocaria numa prioridade até porque nós temos projeto esse projeto foi contratado a MRS Logística fez do Anel Ferroviário de Belo Horizonte deve estar com a Mila Batista lá na agência metropolitana deve ter esse projeto Ricardo Coutinho também está na captura dele eu queria que a secretária saísse com a cópia daqui hoje então nós poderíamos ter uma prioridade o Anel Ferroviário porque nós estaríamos apontando para duas vertentes fundamentais o transporte de carga nós daríamos mais velocidade a passagem de carga pela região metropolitana de Belo Horizonte e a possibilidade de integração dentro até da visão da deputada Marília Campos em relação ao momento que nós estamos vivendo se tivéssemos essas maiores possibilidades eu estava aqui enquanto a secretária falava estava pensando por exemplo no vetor sul de Belo Horizonte nós antigamente tínhamos o subúrbio vocês são muito novas não vão lembrar do subúrbio passava em Bernardo Monteiro meu tio Zé Leite lá na estação passava mas saia por aqui Iaçabará Nova Lima Rio Acima Raposos Itabirito esse era o subúrbio e é interessante que hoje tudo está concentrado perto do ali na no Belvedere toda a mobilidade ônibus tudo passa por ali e onde havia a linha hoje totalmente abandonado se a gente tivesse esse anel ferroviário todas essas linhas poderiam ser utilizadas para mobilidade me parece fundamental só pegando um pouco que a deputada Laura falou a questão da da Bahia Minas também é algo interessante o governo está fazendo a fiol de Caetité e Lhéus depois Caetité a Barreiras só que nós já temos tínhamos uma linha e temos ainda trecho dela que saia de Araçuaí e vai até Caravelas ponta de areia imagine hoje Araçuaí tem o tem o o o mineral mais importante sai aquelas grandes pedras em caminhões e é exportado para o Japão e volta em baterias pequenininhas o governo está falando numa fábrica de beneficiamento do lítio em Juiz de Fora mas ali então a pedra está em Araçuaí de Araçuaí nós vamos a região de Teoflotone temos frigoríficos madeira né e tudo isso hoje na na rodovia e a gente tem lá o trecho de ferrovia que foi totalmente abandonado e nós tivemos em vários encontros inclusive no workshop estava o prefeito de Caravelas Silvio Ramalho lutando para que o porto que foi feito lá na segunda grande guerra e o grande aeroporto que tem lá que recebia os aviões americanos pudesse ser utilizado novamente mas eu fico numa prioridade absoluta que seria o anel ferroviário de Belo Horizonte né para a gente trabalhar essa questão porque ela atinge o aeroporto industrial atinge a passagem de Belo Horizonte que é muito concorrida eu queria aproveitar o quórum que nós temos deputado Roberto Andrade deputado Gustavo Mitri estão aí remotamente e queria votar dois requerimentos e solicito aos deputados que remotamente o nosso relator assine esses esses requerimentos deputado Amarilha também pois não deputado Amarilha eu sugiro que essa fala do senhor se transforme em um requerimento e a gente aprova oralmente para que inclusive você possa levar subsecretária uma cópia né para deixar isso registrado eu acho que seria importante porque esse profundo conhecimento que vossa excelência tem de todos os trechos né é uma questão importante ser colocada no papel que eu concordo plenamente as notas taquigráficas encaminhar as notas taquigráficas ok é por causa da idade né a idade me ajudou a andar de subúrbio isso é propriedade mesmo viu de autoridade de quem conhece viu andar de subúrbio então sobre a mesa os requerimentos peço ao relator que assine e também ao vice-presidente a deputada Amarilha também a deputada e os deputados que subscrevem requerem seja realizada audiência pública para debater a destruição do patrimônio público ferroviário e a retirada de linhas férreas e outros componentes em Minas Gerais eu queria que estivesse consolidado aqui doutor Gustavo também nesse requerimento incluo aqui que nós trabalharemos com a Secretaria de Infraestrutura do Estado com o IFAM com o DENIT com a SPU e também com a Polícia Militar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a Polícia Federal num protocolo para protegermos o patrimônio ferroviário do Estado de Minas Gerais e mesmo aqueles lugares que hoje estão sendo estudados pela Secretaria de Infraestrutura junto com a Fundação Dom Cabral não perca mais elementos importantes para a retomada ferroviária no Estado de Minas Gerais é esse o requerimento o outro requerimento peço então ao Dr. Gustavo que ainda inclua também já de uma vez os nomes e as instituições que deverão participar deste protocolo o outro requerimento seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações substanciado na relação de todos os projetos ferroviários em estudo pelo plano de estratégia ferroviária com o custo estimado de cada um mais serviço para a secretária ferroviária tinha gente que achava que não tinha serviço para as ferrovias no Estado a secretária está trabalhando gente eu coloco então em votação os dois requerimentos e mais o requerimento proposto pela deputada Marília Campos e além disso as notas taquigráficas desta audiência encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura e para os demais órgãos queria também lembrar naquele outro requerimento a presença da Procuradoria Geral do Ministério Público Federal o MP Estadual também para que acompanhe esse protocolo a ser construído para tratarmos da preservação do patrimônio ferroviário do Estado de Minas Gerais o requerimento também proposto para a deputada Marília sobre a prioridade na na que é implemental no anel ferroviário da região metropolitana de Belo Horizonte e aceitamos mais prioridades mas essa seria sem dúvida uma grande vitória se tivermos esse anel ferroviário o avanço e a possibilidade de novas linhas de passageiros não apenas para a região metropolitana mas para o colar metropolitano e para as nossas cidades históricas também em votação os requerimentos nominalmente indago como vota cada um por sua vez os três requerimentos propostos o vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre como vossa excelência vota eu voto sim senhor presidente muito obrigado deputado Gustavo Mitre como vota o relator da comissão o deputado Roberto Andrade nos três requerimentos cada um por sua vez como vota vossa excelência eu voto sim presidente João Leite muito obrigado como vota deputado Marília Campos sim presidente deputado João Leite vota sim também estão aprovados os requerimentos indago a secretária Mônica se ainda deseja fazer uso da palavra sim só para agradecer mais uma vez e falar que apesar da pandemia eu estou de fato muito feliz de poder estar aqui com vocês e poder mostrar um pouquinho assim dos nossos esforços e falou que teve gente que achou que não ia ter que trabalhar mas que a gente está trabalhando muito trabalhar muito por causas importantes é algo extremamente gratificante nós estamos aqui para isso muito obrigada deputado João Leite deputada Marília demais deputados da comissão que estão participando aqui hoje e a deputada Laura Serrano também mais uma vez eu reforço aqui o pedido de desculpas do secretário e reforço que nós vamos dar os encaminhamentos devidos para garantir que atenção ao nosso setor muito obrigado secretária Mônica leve ao secretário os nossos agradecimentos queria dizer para a secretária a importância desse arranjo institucional da secretária de infraestrutura dando um novo gás a questão ferroviária no estado de Minas Gerais agradeço a sua equipe a superintendente Vânia sempre muito atenta nós estamos também queria dizer a todos lutando deputado Roberto Andrade para a ida de uma locomotiva do Sesc Gruçaí que iria então para fazer esse transporte lá de Viçosa a Universidade Federal de Viçosa então estamos trabalhando peço Ricardo Coutinho para não eu não esquecer de conversar com o Sesc hoje para fazermos esse transporte muito obrigado secretária agradeço a sua equipe sempre tão gentil conosco seu pessoal veste a camisa mesmo muito obrigado deputada Marília Campos para suas considerações finais dizer apenas subsecretária Mônica os deputados e também o deputado João Leite que eu vou estar aqui na torcida por essa reunião na quinta-feira queria que o senhor na quinta semana que vem e se possível a gente ainda dá a boa notícia na reunião do plenário na parte da tarde deputado me mantenha informada e quem sabe a gente já sai comemorando na semana que vem uma notícia boa e na expectativa de que a secretaria dê munição aos deputados para nos representar nessa reunião tá bom muito obrigado queremos agradecer a participação do Hélio lá de Brasília e ele está falando sobre a ferrovia do Cerrado nós temos historicamente uma ferrovia inaugurada por Juscelino Kubitschek sai de Araguari vai até atravessando o Cerrado brasileiro mas por favor encaminhe para nós um contato e nós estaremos atentos a essa solicitação que você faz por favor Hélio faça esse contato indaga o relator dessa comissão deputado Roberto Andrade tem a palavra para suas considerações finais presidente é você me ouvindo? sim estamos te ouvindo é só para agradecer mais uma vez o Carincha Demiçosa e dizer que o Barão vai estar lá sim meu representante a sua presença lá em Viçosa é indispensável nós não abrimos a mão dele mas o Barão nosso querido Barão vai estar lá também para te receber um abraço obrigado secretário obrigado Maria Gustavo estamos juntos nessa jornada e cada vez mais nós precisamos trabalhar muito a economia economia essa economia vai estar em frangagem depois dessa pandemia e o desenvolvimento econômico passa necessariamente sobre pelas ferrovias de Minas Gerais pelo sistema ferroviário um abraço a todos nosso vice-presidente da comissão deputado Gustavo Mito para suas saudações considerações finais muito obrigado pela oportunidade de participar de ganhar um pouco mais de conhecimentos estamos prontos aí para para contribuir com a nossa comissão muito obrigado e um bom final de semana a todos obrigado eu quero agradecer muito a presença da secretária quero agradecer também aqui conosco Márcio nosso assessor sempre atento a Juliana conosco também nos ajudando pessoal da comunicação da assembleia TV assembleia que nos levou para tantos lugares doutor Gustavo sempre atento muito obrigado a todos está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença da convidada dos convidados das deputadas dos deputados determina a abertura da ata encerra os trabalhos você acompanha